Homem foi executado a tiros dentro de casa e na Vila Vieira, próximo ao cemitério de Padre Paraíso. Fantônio Peço, chega com informação pra gente, por favor, Fantônio. Muito bem, Nicoméz. Nesse caso, a Polícia Militar não conseguiu identificar quem é o suspeito ou a motivação do crime. Apenas sabe-se que a vítima foi surpreendida também na casa onde estava, na Vila Vieira. E o cidadão simplesmente chegou e efetuou vários disparos de arma de fogo e, em seguida, fugiu. A polícia está fazendo os levantamentos, Nicoméz, para tentar identificar quem e por que esse crime aconteceu, quem teria o interesse em tirar a vida da vítima. Nós vamos acompanhar com a delegacia, com a Polícia Civil de Padre Paraíso, saber os desdobramentos dessa investigação e os levantamentos feitos pela Polícia Militar. Só são conjuntas para esclarecer esse crime. É, só deu o Fantônio aqui hoje no Noticiário. Passa pra essa região sua aí, viu, Fantônio? Mucurí e Jequitonha, pelo amor de Deus. Mas você é bem-vindo aqui. Só traga notícia boa, né? É.